Uma alternativa de transporte que também tem sido escolha de muita gente é o ônibus. Em Pato Branco, uma frota de coletivos urbanos atuam diariamente e notam um certo aumento no fluxo de passageiros, principalmente após a pandemia. Nós tivemos, obviamente, uma diminuição no número de usuários durante a pandemia do nosso sistema de transporte coletivo, até mesmo por restrições impostas pelo Executivo, pela Secretaria de Saúde. Nós tivemos, a partir da liberação dessas restrições, um aumento no número de usuários do sistema do transporte coletivo. Hoje, Pato Branco transporta de segunda a sexta em torno de 9 mil pessoas, ou seja, 9 mil usuários. No mês, esse número alcança aproximadamente 250 mil patobranquenses e está previsto novidade para os usuários. Fazendo com que o cidadão tenha o transporte coletivo, acessível, barato. Então, nós estamos percebendo, de fato, um aumento considerável no número de usuários do nosso sistema. Teremos, nos próximos dias, a implantação de um aplicativo, onde o usuário do sistema terá todas as informações de horários e linhas e o tempo de chegada em cada ponto. Em virtude do aumento da procura pelos transportes coletivos, Pato Branco teve que ampliar a sua frota de veículos urbanos no final de semana. O sábado, por exemplo, tem um horário a mais. Percebemos que em alguns horários há uma pequena demanda. Então, estamos fazendo readequações em relação ao sistema de transporte e colocamos esta linha a mais, esse horário a mais, na linha do Graalha Azul até o TFPR. Das 13h30 até as 15h30, nós havíamos tirado e incluímos agora novamente e vamos acompanhar a utilização, a demanda. E se for realmente utilizada pela população, nós manteremos. E se for realmente utilizada pela população, nós temos que fazer readequações,